A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Trabalhas mais, fazes cheirão? Com pudres Queres ir para estrangeiro? Com pudres Queres ter mais uma casa? Com pudres Queres ter mais um filho? Está bem Mas com pudres, com pudres tudo E a queimou, a queimou As suas asinhas Onde? Dos afilamentos das alambas Tadinhas, tadinhas Tadinhas, tadinhas Tadinhas, tadinhas Tadinhas, tadinhas Todos em maricano Oh yeah Vocês estão rindo, mas eles já começaram a ir no contrala A semana passada eu fui para baixo, ali para baixo, por cima, andavam lá umas moças No meio da rua, medindo atenção à janta Dada, medindo atenção aos homens ali à frente, toda a gente no meio da rua O marlote já fez, né? Aquilo é assim, agarra um gajo Leva no parlote Pegam no instrumento Começam fazendo aquilo Olha, aquilo é ver, atenção, subindo, 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 subindo Para ali, assim, mas é contra ele Aparece lá tudo Aquilo é os que têm sete, doze Minimo e máxima, né? Outros têm catorze, vinte e sete Avantajados, né? Apareceu lá um rapaz que tinha três, quatro Mas era um moço da pontinha Toclininha! 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 I want for you, yeah, I'm done for you. You know it's true. Everything I do, blow, do it for you. Portugueses. I know what I want and where I'm going. And I'd rather be proud of myself than going to go there in federalism. Those who are going to federalize, one to the other. That I don't federalize anymore. When we discover romance like we never knew. Good evening, America. I'm just a happy guy that comes from Lisbon town. Woo! Okay. I'm going to guess we're going again. I'd rather lose it all. I know Trump's ruling. I'm going to guess you're going to know him. Come on, Jackie! Mmm! Mmm! She started laughing. I felt a knife in my hand. Ele é diferente, ele é bom, o timing é incrível. Ele vai vir para o Brasil, não só para o seu carreiro, mas também vai dar uma boa reconhecimento para a portuguesa. Ele vai vir para o Brasil, não só para o Brasil, não só para o Brasil. Ele vai vir para o Brasil com esse garoto português. Por que? Porque nós o amamos. Eu juro que eu não sabia. Ele não sabia sobre isso. Eu não sabia sobre isso. Certo. Vamos fazer um negócio aí, eu dou a voz e te dá o corpo. Está ótimo. Perfeito. Vai atrás, vai atrás, fica atrás. Fica bem escondidinho. Repara só nisso. Olha eu fingindo que sou gordo. Ok, vai. Pode ir. Mais difícil ainda. Mais não, Cristo é, eu não deve ver. O sole meu, estão prontas a fé. O sole, o sole meu, filha. Estão prontas a fé. Estão prontas a fé. Fiquei completamente rouco. Maravilha. A mula da cooperativa Cooperativa Deu dois coisas no tilhado Oh, és tão linda Deu dois coisas no tilhado Pó, pó, pó Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na You're my dream come true My consolation Tu bem me pressionavas Mas uma surpresa eu tinha para ti Ah, pois, quando me seguiste Logo descobriste que eu sou travesti Por isso sai, sai da minha vida Vai, não te quero ver Vá, empresta-me um vestido Que em vez de um marido tens uma mulher How deep is your love, how deep is your love I really need to learn As we're living in the world of hope Breaking us down When we all should let us be We belong to you and me I believe in you I believe I believe in me It's your love Every little thing that you say I do Come on up I know when I find you Waiting for your call Baby, maybe, maybe, maybe I'm inside with you Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia Era a tarde tão tarde que a boca tardando-lhe o beijo mordia Quando à boca da noite surgiste na tarde tal rosa tardia Não chore ainda não que eu tenho um violão E nós vamos cantar Luar, espera um pouco que é pra Meu samba poder chegar Eu sei que o violão está fraco, está rouco Mas a minha voz não cansou de chamar Olé, 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 olá I can't stop loving you I've made up my mind To live in memories Of a long time Oh, but I feel That children's back I feel That children's back Everybody Say that I got you I tell you All my life I've been waiting For you to bring The theory Down my way So I try A little pretty Mmm Half-con-night entertainment I can be brown I can be blue I can be fire And sky I can be I can be I can be Everything you like I want your ugly I want your disease I want your everything Is loud and it's free I want your love Love, love, love I want your love Se houvesse alguém que podia ser cara deste programa eras tu Porque tu foste a tua cara no Mestre Renho toda a vida Não foi? É verdade Já levam uma data de anos, não é? Fernando Pereira, muito obrigado Este é muito fã do Fernando Anda cá, Fernando Eu sou um grande fã do Fernando Somos amigos e sou um grande fã do Fernando O Fernando Eu aqui atrevo-me a dizer uma coisa Específica O Fernando É como imitador E é o melhor do mundo É o melhor do mundo Muito obrigado Ele imita como ninguém Fernando Pereira Lourdes de Moises Muito obrigado Querem mais? Dá-la toda de pé Nós já tínhamos tido um dois em um Isto foi um vinte em um Foi muito bem Estranho Não foi? Mas hoje Deu tudo Emocionaste-nos Puseste toda a gente de pé Foi ou não foi? Foi ou não? E... E... Olha que isto é um programa de família Atenção E... Eu sei É noite de Natal E... Acho que não mereces doze Mereces duzentos pontos É E brincadeiras à parte Fernando Tu és... Extraordinário Tu és extraordinário Tu és... É um prazer enorme Estar ao teu lado Como jurada Porque sei que Quando tu falas Sabes do que falas Vais dizer sempre Alguma coisa mais interessante Do que eu Para ti é sempre Um drop the mic completo Eu fico sempre Boca e aberta A ouvir os teus comentários E... E tem sido... Tem sido um enorme prazer Também conhecer-te Que eu não te conhecia E o teu trabalho Como Lord of the Voices É... Incrível Uma salva de pá Mas eu pedi que fiques comigo Ele é de facto Um homem Incomparável É um gênio É um gênio Nas vozes Em tudo Ele é o grande Fernando Pereira Fernando Pereira É um gênio Tchau. Tchau. Tchau.